Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite pessoal, estamos aí começando mais um vídeo aí pro canal Aventura Sem Fim Pessoal, o carro já tá ligado, vamos passar a tomar aquele banho pessoal E vamos ir sentido a cidade de Salem, conhecida aí pelo mundo aí como a cidade das bruxas O dia tá assim, choveu o final de semana inteiro, hoje segunda-feira aí, não sei se eu já falei Pessoal, pra quem estiver nos Estados Unidos aí, precisando de um advogado aí, Ronaldo Absoluto E pessoal, vamos ajudar o canal a compartilhar, curtir e comentar Isso vai fazer o canal crescer, gente E pra quem não sabe aí ainda, dia 10 de junho aí, se o canal bater 100 mil inscritos aí Eu prometi sortear uma câmera aí, uma DJI, DJI né, no caso Uma Pocket 3, que é essa mesma câmera que eu tô filmando aqui E... Ou então 5 mil reais aí, no Pix aí, se a pessoa preferir o dinheiro Pessoal, não se preocupe com a maneira que eu irei fazer o sorteio Essa maneira aí, quando chegar perto do dia, eu explicarei certinho aí Se bater esses 100 mil aí Mas eu não sei se vai bater não Eu tô meio desanimado aí, porque Eu vi que o canal deu uma... tava crescendo mais rápido e deu uma freada Mas eu queria bastante sortear esse... Esse 5 mil aí, pra vocês Então é isso, pessoal Vou lá tomar um banho agora na academia Pra quem não sabe aí, eu tô morando no carro Acabei de ajeitar tudo aqui Tá em minha cama aí Tá em minha cama Então, tô morando no carro Uso a academia pra tomar meu banho Só que geralmente à noite, quando eu tô trabalhando Fazendo entrega, delivery aí, eu... Não tenho tempo de tomar o banho na academia Porque ela fecha mais cedo Foi o caso de ontem Eu cheguei aqui já umas 10 da noite E a academia nos domingos fecha bem cedo Então eu vou pra sala agora Tomar um banho Se eu não me engano, ela abre às 6 E agora é... é quase 7 horas É cedo ainda Mas como a gente vai passear A gente tem que acordar cedo Então eu vou lá tomar um café, tomar um banho E nós vamos ir em sentido Assalem Daqui Assalem dá 60 milhas, pessoal Quase isso, é uma média de 100 quilômetros aí Mas tem trânsito, né? É, pessoal, já tomei um banho Já tomei um café 7h55, pessoal Mas eu tô a meia hora parado aqui Eu tô resolvendo aqui, pessoal Que tem alguém se passando por mim no Instagram Tá? Cuidado aí, abrir um canal aí no Instagram Aventura Sem Vim Usando a minha foto Usando alguns vídeos meus E a pessoa está comentando aí Em vídeos de outras pessoas Em outros canais Se passando por mim Ela está... Não é um canal de... Que pode acontecer de fazer um fã-clube De fazer alguma coisa Como é... Canal de comentários meu Mas não, a pessoa está se passando por mim A pessoa tá usando de falsidade ideológica Cuidado aí se essa pessoa vier pedir dinheiro Ou alguma coisa Esse canal não é meu Eu acabei denunciando já ele para o Instagram Que a pessoa está se passando por mim E... E também semana que vem Estou procurando um advogado aí Porque... Eu acho muito feio isso E uma pessoa dessa merece pagar E aí já tô baixando um videozinho mais curto aqui Pro... Pro YouTube também Pra alertar vocês E vou dar uma semana Para essa pessoa tirar esse canal do ar Até eu mexer com o advogado Porque eu não queria gastar esse dinheiro Mas se eu gastar esse dinheiro Aí nós vamos até o final Vamos então A cidade das bruxas Salém Vou chegar lá hoje pessoal Daqui uma hora mais ou menos Nós vamos estar lá Tem que parar pra abastecer É oito e meia agora É umas nove e meia Dez horas no máximo Nós estamos lá E nós vamos fazer umas quatro horas De aplicativo aí no horário do meio dia Vamos conhecer a cidade Trabalhando lá E a noite vamos fazer mais um pouquinho De aplicativo Vamos ver a diferença de Ooster E a diferença de De Salém Ver como é que funciona O aplicativo ali Se é melhor Se é pior E amanhã nós vamos Visitar O museu das bruxas A casa onde morou Alguma bruxa A casa do... O que tem lá pela... Por Salém pra visitar Os pontos turísticos Vamos ver se nós encontramos Uma bruxa de verdade Por lá Nós já estamos Na cidade de Salém Pessoal Acabei de sair da rodovia aí Tô indo eu acho Que pro centro da cidade Dá uma esticada Nas pernas ali Abastecer o carro Agora é nove e oito Da manhã Às dez horas Nós vamos ligar o aplicativo Aqui em Salém Vamos entregar comida aí Para as bruxas De Salém Estamos em Salém Pessoal Acabei de ligar O aplicativo Sol aqui Zero dólares Aí Nós ligamos agora Nove e vinte e oito Pessoal Vamos ver o mapinha de Salém Como é que fica aqui As áreas quentes Vamos ver essa aqui O que que é Esse é McDonald's Esse é Restaurante Paneira Opa Cafézinho Café do plano Nós não sabemos qual é a melhor Da área quente Gente É a primeira vez na região Mas vamos ir pro McDonald's mesmo McDonald's sempre tem pedido McDonald's está a dois quilômetros daqui Conforme sai um pedido A gente vai andando pela cidade E vamos descobrir ainda que a área quente aí Eu botei pra trabalhar até as duas aí Pra fazer um teste E conhecer a cidade também né Saiu nossa primeira entrega Rui 4,75 Para 4,6 milhas Mas como a gente não conhece a cidade Vamos Já dá 3 quilômetros e 3,6 só pra recolher Não tem que conhecer os restaurantes né Primeiro dia numa cidade Nunca vai se lucrar igual né E o trânsito pra cá é mais complicado Eu já anotei que o trânsito pra cá é bem pior Pessoal saiu o segundo pedido aqui Mas olha Tá aí eu nem aceitei ainda 4 dólares gente Será que pra cá só tem pedido assim ruim Meu Deus do céu Vou aceitar mais Vou trabalhar mais uma hora Se só vier coisa assim É preferível passear na cidade Do que ficar de escravo Tô aqui parado aqui num lugar daqui ó Tem alguns restaurantes aqui ó Dunkin Donuts Pizzaria Vou aceitar esse aqui agora Aceitei né Mas é tudo longe ainda E viajizinha de 4, de 3 dólares Dá até nojo Uma hora e meia Uma hora e meia já Agora que deu 21 dólares É bem mais devagar aqui Do que em Houston Bem mesmo Eu notei que aqui as viagens são mais curtinhas Não tem essas viagens no interior Que dão um gorjeta melhor Quem sabe meio dia muda tudo né Agora é 11 e 4 Tá bem calor Aqui é uma região mais de praia Tá gente E famoso pelas bruxas né Mas não vi nada de bruxa ainda Nenhuma bruxa ainda passou por mim Eu acho que vai ser mais bonito Passear nas praias Do que mostrar o lugar das bruxas É já é Meio dia e sete Duas horas e meia Seis entregas 31 dólares só gente Lugarzinho ruim de fazer um delivery 31 dólares Com 75 Meio dia e sete Duas horas e meia Ruim Muito ruim aqui em Salem Pra fazer delivery Eu acho que não compensa não Ou eu não descobri o lugar certo ainda né gente Mas Eu já estive nas três pontas da cidade Não sai delivery Não sai Muito ruim mesmo O negócio é nós ir Visitar as bruxas Pessoal Eu vou desligar o aplicativo Não deu de trabalhar aqui não Falta 10 minutos aí Falta 10 minutos Pra fazer 3 horas trabalhada 35 dólares só A média então De 12 dólares aí por hora Trabalhada O trânsito aqui É mais complicado Um pouco Meio dia e vinte Eu vou almoçar Vamos visitar um restaurante brasileiro Que eu olhei no mapa aqui Vamos ver se a comida de lá é boa Estou aqui então No Copacabana Steakhouse Está aí então Copacabana Steakhouse Pelas fotinhos Que ela tem feijoada Tem um churrasquinho Tem tudo Comidinha brasileira Pessoal O lugarzinho aqui é bem bom Estamos aí comendo Começando Começando já Carninha assada Uma batatinha Peguei um Um bufezinho livre Bufezinho livre aí Lá tem a churrasqueira Passando as carnes lá Depois eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar o bufe também aqui Pessoal então já almocei Deixa eu mostrar pra vocês aqui O bufe O bufe aqui O bufe aqui As saladas Aqui é um salpicão Saladinha Aí o bufe quente aqui Tem as variedades E olha aqui pessoal A parte que eu mais gosto Que vocês sabem A parte que eu mais gosto Que vocês sabem Está aqui A parte das carnes Olha só Acabou de botar Acabou de botar Essa picanha aqui Caprichada Conforme vai assando Ele vai botando mais aqui Esse aqui então é o Como é que é o seu nome? Vaninho É o Vaninho Apacaxi com canela O Vaninho é o responsável Aqui pela churrasqueira Aqui Olha o apacaxizinho aí pessoal Esse aí eu não comprei Esse aí eu vou comer um pedacinho Aqui fora O Vaninho Quanto que está custando aqui Pra almoçar? Ah, custa 27 dólares 27 dólares livre Pessoal então E a libra 11,50 11,50 11,50 A libra Pessoal pra quem come pouco Principalmente as mulheres Lá tem uma que está com vergonha Ela é inscrita no canal Diz ela que já me conhecia Como é que é seu nome? Como é que é seu nome? Aline Então aqui é um restaurante brasileiro Conforme mostrei a fachada Lá pra vocês Vocês indo aqui visitar Salém então Massachusetts Pode dar uma chegadinha aqui Esse que está indo aqui na frente Pessoal Esse aqui é o proprietário Como é que é seu nome? Dani Tani Esse é o Tani Ele está me chamando aqui Pra mostrar o bar Se querer vir aqui Tomar uma cervejinha Algo familiar Um whisky Tem cachaça? De Brasil? Já tem Tem cachaça de Brasil Pessoal Então aí Olha aí Aqui funciona mais é a noite É a noite Aqui funciona Cumpleaños Fiesta Aniversário Fazemos muita entrega Custa 11 Vem com churrasco Vem com tudo a marmilla Então tá aí O nome eu vou passar lá na saída De novo mostrar De novo pra vocês Já na entrada Já mostrei lá o nome Le damos as bem-vindas Nós agora vamos Vamos dar uma mostrada Lá na praia Eu acho pessoal Tem um forte aí É o que eu gosto de filmar E amanhã Que nós vamos ver Esse negócio das bruxas Estamos aqui então Visitando um parque Aqui em Salem Pessoal Salem Willows Park Pessoal aí Tudo passeando aí Aqui tem gente na rua E tá calor Vamos atravessar Que vem a moto aqui Movimentar Tem uns comércios Aqui na beirada Pessoal Esse Salem Willows É um parque A beira-mar Nós já vamos chegar Na beira-mar já Fica em Massachusetts Então né Na cidade de Salem E ele foi Fundado né Criado né Em 1801 Para formar Uma caminhada Sombreada Para pacientes Convalescentes Em um hospital De varíola Que tem aqui perto Pessoal Pessoal Nem sei o que é isso Varíola Então tá aí Pessoal tudo na rua Tem as lojinhas Crianças brincando Nas maquininhas Crianças tudo brincando Aí Crianças tudo brincando aí No mar Então Aqui a gente já começa a ver Aqui As crianças brincando aí Aqui é como uma baía pessoal Aqui tinha um forte Também aqui perto Eu não achei o forte ainda Daqui a pouco a gente acha Pessoal Abri o meu Instagram Já hoje Eu vou deixar na descrição Do vídeo aí O link Do meu Instagram Por enquanto Por enquanto Ele vai ficar lá Meio parado Gente Eu tinha uns planos Em abrir ele Só em junho Mas ocorreu Esse negócio aí De pessoas Se passarem por mim Pelo Instagram Então eu já botei Lá para segurar o nome Ficou como Uma aventura Sem fim Oficial Ele está olhando Está olhando Que o pessoal Estão comendo ali E eles estão ali Para pedir a comida O pessoal está comendo Aqui sentado Num banco Um lugarzinho Bem bom Para vir caminhar Gente Isso que hoje É uma segunda-feira Uma segunda-feira Está sim Bastante gente Eu imagino Isso aqui Num domingo As praias Para cá Que eu fui Todas elas São de pedras Diferente Das praias Nossas aí Do sul do Brasil As areias As coisas Eu acho que as crianças Vão tomar banho No mar Elas estão indo Com toalha Com tudo Para a beira Da água No meio Dessas pedras Será Fiquei curioso Agora Estão fazendo Alguma obra Aqui Só que vista Bonita É a entrada do oceano Tem uns caiaques Para andar no mar O mar Aqui é uma baía Fica calmo Olha o pessoal Bastante gente Fazendo piquenique Nas mesas Lembrando É uma segunda-feira Aqui tem uma prainha Que daí Dá de tomar banho Mesmo As crianças Aí É vamos indo Pessoal Dei uma passeada No parque Aqui O que tinha para olhar Era o mar Mesmo Era só o que tinha Para ver E dar uma caminhada Agora nós estamos indo Pessoal Tudo passeando Aí Sacão de pipoca Aí vendendo Tá um cheirinho gostoso Pessoal Fica nas mesinhas Aí Fazendo piquenique Botei o carro Lá na outra estrada Lá atrás Por causa Do Do estacionamento Aqui Aqui tem o parquímetro Eu não tinha vindo Até aqui Mas Lá pra trás Lá Tinha que usar Um negócio De aplicativo Então eu fiquei com medo De não saber Instalar as coisas Botei o carro Mais longe Pessoal fazendo Piquenique Aí Tá bem calor Hoje Eu até era Pra ter botado Uma bermuda E uma sandália Fazendo um piquenique Lá Tá bem movimentado Aqui mesmo Eu vou dar uma Eu vou ir agora Tentar descobrir Uns locais Turísticos Aí Sobre a história Das bruxas Aí Fazer um vídeo Amanhã Pra vocês Olha só Como é que Como é que Está aí Pra frente Aí Fliperamos Aí Negócio de jogo Para as crianças Fazia tempo Que eu não vi Um lugar cheio De máquinas Assim As crianças Brincando Aqui as comidinhas De rua Olha o saco De pipoca Aqui tem Outro negócio De jogos Bastante jogos Estão de movimentado Estão de movimentado Mesmo Aí Aí Pra frente Aqui já é o parque Criança brincando Bom pessoal Nós vamos encerrando Esse vídeo Por aqui Foi um vídeo Mais Só pra dizer Que eu Vim aqui Atrás Da História Das bruxas Aí pra vocês Vou agora Investigar Onde é que Nós vamos visitar Aí amanhã Fazer o meu trabalho Né De De Pesquisar Os locais Que eu vou visitar Vamos ver Se nós achamos Lugar Gratuito Eu estive olhando Aí a maioria Dos lugares É pago 30 dólares 25 40 Então Esses lugares Se a gente for Visitar tudo mesmo É muito dinheiro E nós ainda É um Mochileiro pobre Muito obrigado A todos aí Fiquem com Deus Pessoal Na descrição Do vídeo Vai ficar O meu Instagram Por enquanto Vai estar Meio devagar Gente Eu nunca usei Instagram Então Tem que aprender A postar ali Coisa Por enquanto O meu foco Ainda é o YouTube Eu ia abrir Um Instagram Só quando Fizesse 100 mil Inscritos Mas Devido a alguém Ter tentado Se passar por mim Aí Até fazendo Críticas Em canais De outras pessoas Usando meu nome Se passando por mim Tentou conversar Com o Thiago Skol Dizendo que era eu Puxando assunto Dizendo que agora Tinha o Instagram Tudo Coisa que não era eu Mas Estamos aí Então Vamos Vamos pesquisar Sobre a Sobre Salem Salem Se fala Salem Um abraço Aí a todos Fiquem com Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.